Nessas terras sombrias, não tem que existir restrições O papo de ciclo da vida é para enganar os bobões Nós vamos aonde queremos e comemos sem nos preocupar O Caio não manda na gente, nem diz onde vamos ficar A gente está pra matar, nós só temos que aproveitar O ciclo da vida é para matar, a gente está pra matar Essa nova guarda pretende todos os vilões afastar Mas só que isso depende se nós iremos deixar A gente está pra matar, nós só temos que aproveitar O ciclo da vida é para matar A gente está pra matar Bem parceiros, cheguem mais Eis o plano Quando os animais tiverem sono Nossa chance vai ser Vão logo acordar com o estrondo Que os dentes fazem ao morter A noite é para matar, nós só temos que aproveitar O ciclo da vida é para ganhar A noite está pra atacar A noite está pra atacar Ninguém está segura O ciclo da vida é para ganhar A noite está pra atacar O ciclo da vida é para ganhar A noite está pra atacar Terras sombria, ergas e siga-me As terras do reino nem vão saber o que as mutem Alvo à vista Mergulha 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 Oi, Caio, que bom ver você Pois é, você sempre vê tudo, ô É sobre isso que eu quero falar Mergulha 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 Feste Feste Oi pessoal, quem quer escorregar? Mergulha 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 Obrigado.